Pessoal, o que vocês acham? Uma micro ou pequena empresa que é optante do Simples Nacional pode participar de uma licitação, por exemplo, cujo objeto é sessão de mão de obra, uma das atividades que é vedada lá pelo artigo 17 da lei complementar número 1, 2, 3 de utilização do Simples Nacional. Então, antes de eu responder essa pergunta, eu estou deixando aqui embaixo um e-book sobre micro pequenas empresas, faça o clique aqui, dois segundinhos você vai receber esse e-book 100% gratuito no seu e-mail. Voltando aqui para a nossa pergunta, então, é possível sim que uma, por exemplo, uma empresa de pequeno porte participe de uma licitação cujo objeto é sessão de mão de obra. O que acontece? Pode ser que aquela empresa seja aderente do Simples Nacional, mas que nunca tenha realizado esse tipo de serviço e vai começar agora a fazer a execução desse tipo de objeto. Então, não tem problema. Qual que vai ser o cuidado? Ela vai entrar na licitação com a sua proposta, o seu regime tributário vai ser um regime tributário comum, não vai ser o regime tributário do Simples Nacional. E ela continua usufruindo normalmente dos benefícios ao desempate ficto, regularização fiscal, tardia, enquanto ela está enquadrada como empresa de pequeno porte, isto é, não extrapolar o limite lá do artigo 3º, inciso 2 da Lei Complementar nº 123 e também não está em nenhum impedimento do parágrafo 4º do mesmo dispositivo, tá? Então, ela só vai apresentar a sua proposta adaptada a um regime tributário normal, sem ser o Simples Nacional. E assim que ela vencer a licitação e for contratada, ela precisa desenquadrar, ainda que a administração precise oficializar aos órgãos fazendários, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal, para que ela realmente desenquadre e continue normalmente cumprindo aquele contrato. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de baixar aqui o seu e-book, é só clicar no link aqui embaixo, faz o download de dois minutinhos, já está aí no seu, dois segundinhos já está aí no seu e-mail e deixa seu like aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, assine aí as notificações para você receber todos os nossos vídeos novos e deixe seu comentário se você gostou desse vídeo. Um forte abraço da professora Flávia.